O que é isso? Isso mesmo galera, aqui tem como você está evoluindo as suas bancadas e várias outras formas aqui, eu vou explicar para vocês como que funciona este personagem e como que dá para você poder estar fazendo as evoluções aqui, beleza? Então se está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Então vamos sair daqui e primeiro vamos agilizar essa parte aqui, essa bancada, esses recursos galera, eu publiquei um vídeo anterior a este daqui mostrando aonde conseguir esses produtos químicos aqui domésticos, mano eu consegui muito aí no último evento que a gente foi, tá? Então na descrição vai estar a playlist completa desde o início deste jogo para você não se perder, beleza? Eu vou trazer vários conteúdos aí e futuramente vou fechar uma parceria aqui com eles, tá? Então vamos colocar aqui em aprimorar, aprimoramento, como comerciante de presentes, vamos ver aqui, a loja do comerciante está vazia, o comerciante saiu há muito tempo, ele provavelmente estará de volta em breve, tá? Então a gente precisa de 300 de simpatia para poder, é, para ele voltar, beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui, então ali já tem uma resposta, é, a gente já conseguiu aqui, a gente precisa de 300 de simpatia com ela para a gente poder estar conseguindo aí esses prêmios, beleza? Então vou explicar aqui para vocês esses pacotes de prêmio, tá vendo aqui, ó? A gente consegue 9 desses pacotes aqui por dia, você ganha 9 kits de presentes grátis, diariamente, tá? Então todo dia que a gente vai conseguir, ou a gente consegue fabricar, tem a bancada, a gente vai ver também um pouquinho mais sobre isso, e o comerciante de presentes, que foi ali onde a gente tem que estar chegando no level 300 aqui de simpatia primeiro, tá? Aqui são as habilidades onde eu desbloqueei, conforme você vai liberando ali a simpatia aberta, ela vai liberando habilidades, tá vendo, ó? Aumente o canteiro velocidade de fabricação, o level 1, e o level 2 aumenta a fogueira, tá? Fabricação e 10%, conforme a gente vai evoluindo também, vai melhorando aqui as outras coisas, então, muito bom mesmo, certo? Deixa eu fechar aqui, aqui nesta opção, galera, tá vendo a setinha aqui, ó? Tem como ver o personagem um pouco mais distante, tá vendo, ó? Aí você circulando aqui, dá para você ver o personagem ali, como é que ele está interagindo, ok? Nessa outra opção aqui, ó, dá para a gente estar trocando a roupa que o personagem está utilizando, tá? Vale lembrar que para poder estar liberando esta roupa aqui, a gente tem que estar completando as missões e tudo mais, tá? Vamos voltar aqui, que aqui são as câmeras, tá vendo, ó? E aqui a gente volta ao normal. Essa setinha aqui do lado é para liberar um novo, tipo, um novo cenário, tá, ó? Porém, a gente tem que estar desbloqueando ali conforme a gente vai jogando com ela aqui, tá? Então vamos lá, a gente vai fazer aqui e eu vou explicar para vocês. Vamos clicar em jogar. Está vendo essa carta? Opa! Mano, ela não se mexeu. Caraca, ela se mexeu sim, velho! Ó, a gente tem que encontrar a carta que tem o desenho dela para ganhar mais pontos. Vamos ver se eu estou bom aqui nisso hoje, ó. Mano, a carta não se mexeu, velho. Aí, beleza, agora ela não se mexeu, tá vendo, ó? Aí ganha recompensa aqui. Vamos jogar mais uma vez. Ó, ela não se mexeu, mano. Ué, caramba! Eu acho que é porque os gráficos estão no ultra aqui. Deve estar dando alguma coisa. Eu estou errando o joguinho aqui, mano. Vamos lá, de novo. É, mano, eu acho que eu vou diminuir os gráficos, tá, galera? Deixa eu diminuir um pouco os gráficos aqui. Pronto, eu apliquei a qualidade no mínimo, tá, galera? Mano, eu não estou vendo a carta, rapaz. Vamos colocar aqui agora. Ó lá, ó lá, ó lá. Que estranho. Mas é assim que funciona, tá, galera? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu apliquei a qualidade, tá? Tá na baixa. Vamos ver aqui. Eu acho que meio que deu, mas é assim que funciona, tá, galera? Vamos clicar aqui em jogar de novo. Ah, vocês viram, mano? Eu acho que estava dando algum lag ali, tá? Vamos ver se eu dou sorte aqui. Não dei. Dá um ponto só de simpatia, tá? Vamos clicar aqui em jogar mais uma vez. Ah, eu não estou dando sorte hoje nisso aqui, não. Tá, cara? Ai, caralho. Vamos ver aqui. A última. Opa. Será que eu acertei agora? Mano, não estou acertando não, velho. Hoje está difícil a situação. Vamos jogar mais uma vez. Agora, agora é essa daqui. Aí, garota. Ah, moleque. Para não passar a fechave, né? Beleza? Então, pode ver que já jogamos aqui. Já deu a cota diária por dia. Então, a gente não consegue mais estar fazendo aqui. Agora, vamos apertar aqui em encontro. E vai liberar uma foto aleatória, tá? Pode ver. Conseguimos aí. E aumentou a simpatia para 62%. E aqui, a gente conseguiu as nossas recompensas. Beleza, cara? Então, aqui, diariamente, você pode estar fazendo isso para estar aumentando aqui a habilidade, tá? Pode ver que a gente tem que estar conseguindo ali a simpatia de level 75. Depois de 20, para a gente poder estar fazendo esse procedimento. Beleza, galera? Então, sempre vem aqui. Vamos ver se liberou, né? Não liberou aqui. Dá para a gente estar trocando, tá? Aqui, o cenário também continua o mesmo. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo aqui mais recompensas aqui com ela, tá? Pode ver que aqui já foi para o meu inventário as coisas. E conforme a gente vai evoluindo aqui também, ó. A capacidade, ó. Capacidade de presentes, level 1, tá vendo? Aqui dá para a gente estar evoluindo aqui. A gente consegue 9 por dia. Se a gente colocar todos esses itens aqui, a gente vai ter 11 por dia, tá, galera? Então, mano, o segredo é a evolução, mano. Sempre aí evolução constante, tá? Aqui está explicando aqui também. E voltando para cá, a gente consegue fazer esse procedimento, beleza? Galera, então peço muita ajuda de vocês aí. Se você gostou dessa gameplay aí, desse jogo no canal, deixa essa avaliação no vídeo, tá? Para esse conteúdo chegar a mais pessoas aí, tá? E o vídeo ser relevante aí para o YouTube estar entregando para geral, beleza, galera? Então, tamo junto. Deixa aí o seu comentário também, o que você está achando sobre ele. Um grande abraço. See, bye!